E por falar em policiamento, nós vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola, porque o Israel tem mais informações pra gente agora do setor policial. Israel Espíndola, final de semana aí, é bastante movimentado aqui em Três Lagoas. Quais são as informações que você traz pra gente agora do setor policial? Pois é, Ana, final de semana bastante tumultuado aí, o pessoal do 2º Batalhão de Polícia Militar teve trabalho aí. A gente começa aí destacando, Ana, os casos de violência doméstica. É aquela famosa bebedeira e aí acaba se descontrolando. Ontem, por volta das 11 horas da manhã, um homem de 50 anos foi preso por violência doméstica. Esse caso aconteceu na rua Irmãos Kamesh. E aí, de acordo com as informações do boletim de ocorrência, a mulher de 43 anos relatou que o marido saiu pra beber e voltou horas depois já bastante embriagado e alterado. Ele começou a xingar aí a mulher, xingando, jogou aí as coisas dela pra fora da casa e, em um certo momento, aí ele puxou uma faca e iria disferir o golpe contra esta mulher. Ela acionou a polícia militar, né? O pessoal, uma equipe do 2º Batalhão foi até o local e conduziu ambos para a DEPAC, onde o caso foi registrado. À tarde, também um novo caso de violência doméstica envolvendo aí duas mulheres. Bom, era por volta das 17 horas, quando uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar foi acionado lá no bairro Nova Três Lagoas. Uma mulher de 34 anos relatou aí para esses policiais, né? Que a sua Amásia, de 23 anos, as duas estariam bebendo, tomando ali uma cervejinha, quando, em certo momento, essa mulher de 23 anos ficou descontrolada e começou aí a discussão. Em determinado momento, essa mulher de 23 anos partiu pra cima da outra mulher de 34 anos, derrubou o som, derrubou a motocicleta, quebrou o som, na verdade, né? E aí estava totalmente descontrolada. Quando a equipe policial chegou até o local, essa mulher de 23 anos ainda insistia em querer bater na sua Amásia e foi preciso aí controlá-la, usar um pouco de força, né? E levá-la às duas para a delegacia, para a DEPAC. Lá na DEPAC, a mulher de 34 anos, que é a vítima, não quis registrar aí, representar criminalmente contra a sua companheira. Ana, e por volta aí do finalzinho do domingo, já era por volta das 11h30 da noite, uma equipe policial próximo da rodoviária, aqui de Três Lagoas, né? Flagou um carro parado e um odor muito forte de maconha. Três mulheres e um homem estavam dentro do carro, fumando ali o baseado, e aí a polícia parou e encontrou o cigarrinho aí de maconha. Para a polícia, esses jovens relataram que estavam aguardando o ônibus que sairia a uma hora da manhã para Campo Grande, onde esse homem seguiria de viagem, enquanto eles aguardavam, estavam lá consumindo o entorpecente. Enfim, foram presos e encaminhados também para DEPAC. Agora, Ana, daqui a pouco eu volto com um caso que, olha, a ousadia chama a atenção, viu, minha amiga? Lá no Novo Oeste, tentaram roubar aí um transformador de energia elétrica. É daqui a pouco. Mais um tempo, eu tenho um tempo, um tempo,